Sim, muita gente fica fechando os apps recentes o tempo todo no iPhone, seja por medo dos apps abertos aqui em segundo plano consumirem bateria e memória RAM ou simplesmente porque é satisfatório. Eu vou confessar, eu faço isso simplesmente pelo fato de que é muito satisfatório ficar fechando os aplicativos aqui na gaveta dos apps recentes. Mas existe uma razão pela qual você não deve fazer isso e deixar tudo em aberto em segundo plano, assim como no celular da sua mãe com 300 abas de aplicativos funcionando o tempo todo. O iOS foi desenhado para dar bastante fluidez e agilidade no uso dos aplicativos no dia a dia. Inclusive quando você transita entre eles aqui, a gente percebe que não acontece nenhum tipo de engasgamento. A gente pode vir aqui até nos aplicativos abertos ontem ou etc e verificar que tudo está funcionando normalmente sem nenhum tipo de travamento. Com o passar dos anos, a Apple melhorou bastante o chipset dos seus processadores e também da memória RAM, fazendo com que o iPhone trabalhe várias tarefas ao mesmo tempo sem deixar que isso influencie na experiência do usuário. Quando você abre um aplicativo e não usa ele por muito tempo, o iOS simplesmente deixa ele aqui, descansando em segundo plano apenas para você lembrar que ele está lá. Mas, na verdade, o aplicativo já saiu do uso da memória RAM do iPhone liberando espaço para que você possa realizar outras atividades. Um exemplo disso é quando você deixa um aplicativo aqui por muito tempo e acaba voltando para ele depois de um tempão. Você vai perceber que ele vai reinicializar. Eu vou abrir esse aplicativo aqui que eu abri ontem e ele simplesmente não vai voltar dessa tela aqui. Ele vai começar do zero, como eu acabei de mostrar, porque o aplicativo já foi fechado e estava aqui apenas por conveniência. Quando você fecha um aplicativo arrastando ele para cima, você faz o iPhone entender que houve algum problema com o app e que será necessário reiniciá-lo do zero, ao invés de deixar ele aqui em Standby. Quer um exemplo mais claro? Imagina se toda vez que você tivesse que bloquear o seu telefone, quando você coloca ele no bolso ou em cima da mesa e bloqueia, você tivesse que desligar o seu aparelho todas as vezes. Já imaginou o quanto isso seria trabalhoso e desgastante para o seu iPhone? É por isso que aqui, na aba de aplicativos recentes, não existe uma função intuitiva ou um botãozinho aqui chamado fechar todos os apps. As pessoas fazem isso manualmente, fazendo com que o iPhone trabalhe dobrado para reabrir os aplicativos e fazê-los rodar do início. Em resumo, a função de fechar o aplicativo arrastando ele para cima foi criada somente para aqueles casos onde o aplicativo não funciona de alguma forma. Ele dá algum travamento, algum engasgo. E aí, ao invés de você precisar reiniciar o telefone, você simplesmente abre a gaveta de aplicativos e arrasta ele para cima para reiniciar ou simplesmente para fechar. Então, é muito importante que você pare e repense hoje sobre ficar fechando os aplicativos, arrastando eles aqui para cima, fazendo com que o seu iPhone trabalhe dobrado para ficar reabrindo todos os apps ou então para ficar gerenciando o fechamento de todos esses aplicativos. Gostou desse vídeo? Então, deixa um like, se inscreve aqui no canal PopTech porque sempre vai ter conteúdos novos de tecnologia toda semana. Ah, nas redes sociais, eu estou no Instagram, no TikTok, no Kawaii, todas elas com arroba canalpoptech e tem também o nosso site www.canalpoptech.com.br Bem bonitos, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!